Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar da segunda remessa de contratação de APMs do IBGE e Supervisores de Coleta e Qualidade do IBGE. Então fica até o final do vídeo para que você possa entender tudinho sobre essas contratações que estão sendo feitas muito rápido pelo IBGE, beleza? Se já quiser acompanhar essas contratações pessoal, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão vir aqui, vão pesquisar aí ibge.gov.br, beleza? Vão entrar no site e vai vir para o final do site aqui, final da página aqui deles e vai entrar aqui, trabalhe conosco, beleza? Clique aqui, trabalhe conosco. Entrando aqui em trabalho conosco, vocês vão ver aqui, trabalhe conosco, concursos públicos, cargo efetivo, aí vocês vão clicar aqui em contratação temporária, beleza? Clica aí em contratação temporária e aqui você vai escolher o concurso que você quer. No caso nosso, nós vamos ver primeiro a APM aqui, né? A gente pesquisa os mapeamentos, beleza? Vamos clicar aí. Para vocês verem, o IBGE fez uma contratação no dia 9 de junho, beleza? Então apenas 5 dias depois o IBGE voltou e agora está chamando uma nova remessa de pessoas. Olha para vocês verem aqui, ó. Muita gente. Isso aconteceu também, pessoal, com o supervisor de coleta e qualidade do IBGE, tá? Então já a segunda remessa aí de contratados, visto que o IBGE estava com um quadro bastante crítico de APMs, então eles têm que repor esse quadro o mais rápido possível. Tem muita gente aí preocupada se vai ser chamado ou não. Pelo visto aqui, vocês vão ser chamados bastante rápido, beleza? Vamos clicar aqui para vocês verem. Olha aqui, pessoal. Vocês podem observar aqui, né? Na data 14 de junho. Então convocaram esses pessoal ainda na segunda feira, beleza? Às 14 horas e 55 minutos. Olha para vocês verem aqui, ó. Vamos ver. Tem esse pessoal aí, né? De Rio Branco. Bastante gente sendo chamada. Olha para vocês verem um monte de gente de muitos municípios também, beleza? Lembrando que temos oito municípios aí na verdade de APM do IBGE todos estão ok. Agora as provas foram extraviadas de oito municípios, né? Lá de Supervisor de Coleta de Qualidade do IBGE. Então esses municípios possivelmente farão uma nova prova. Mas vocês aí que já foram chamados, né? Que já passou direitinho em todos os municípios, está tudo ok. Olha, bastante gente pode observar se seu nome está na lista. Se você siga o passo a passo dá para você vir aqui para esta página em que eu estou, beleza? E observar direitinho aí. Então é isso. Minas Gerais chamou muita gente. Olha para vocês verem. Muitos municípios de Minas Gerais aí foram convocados. Vamos lá para Supervisor de Coleta de Qualidade do IBGE também, beleza? Aqui pessoal, nós vamos clicar agora em Supervisor de Coleta de Qualidade do IBGE, beleza? Olha aqui, ó. Supervisor de Coleta de Qualidade. Estão chamando também Supervisor de Pesquisa, tá? Se vocês quiserem acompanhar aí pode clicar aí também, beleza? Supervisor de Coleta de Qualidade do IBGE aqui, o quinto edital, né? Vamos ver. Olha, mais umas contratações aqui, ó. Bastante gente, beleza? Então é isso aqui pessoal Acompanhamento das Convocações. Você que foi aprovado entre aqui todos os dias para ver se seu nome está na lista. Visto também que o IBGE está convocando por e-mails, tá bom? O IBGE, além deles convocar vocês por essa página aqui eles convocam por e-mail. Outra coisa importante é não acompanhe mais a Sebrasp neste concurso porque a Sebrasp foi com vocês até o resultado final. Da agora pra frente quem vai comunicar vocês é o IBGE, tá bom? Se tiver que alterar endereços ligue para uma agência do IBGE altere seu endereço junto com o IBGE não mais junto com a Sebrasp porque a Sebrasp já acabou o contrato com o IBGE, beleza? neste concurso aqui. Então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o seu like comente compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos aí, beleza? Grande abraço nos vemos nos próximos vídeos e falou!